Olá pessoal, no vídeo de hoje trouxe para vocês ofertas de smartphones no site das lojas americanas. Se você gosta do nosso tipo de conteúdo, por favor, se inscreve no nosso canal e deixe um gostei. Agora, sem mais enrolação, vamos às ofertas. Smartphone Samsung Galaxy A02, 32 GB de armazenamento, tela de 6.5 polegadas, 2 GB de RAM, de R$ 799,00 por R$ 719,10, ou 8 vezes de R$ 99,87, sem juros. Smartphone Samsung Galaxy M12, 64 GB de armazenamento, tela de 6.5 polegadas, 4 GB de RAM, de R$ 1.199,00 por R$ 1.115,07, ou 10 vezes de R$ 119,90, sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A12, 64 GB de armazenamento, tela de 6.5 polegadas, 4 GB de RAM, de R$ 1.179,00 por R$ 1.0161,10, ou 10 vezes de R$ 117,90, sem juros. Smartphone Samsung Galaxy S20 FE, 128 GB de armazenamento, tela de 6.5 polegadas, 6 GB de RAM, de R$ 2.599,00 por R$ 2.339,10, ou 10 vezes de R$ 259,90, sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A32, 128 GB de armazenamento, tela de 6.4 polegadas, 4 GB de RAM, de R$ 1.599,00 por R$ 1.519,05, ou 10 vezes de R$ 159,90, sem juros. Smartphone Samsung Galaxy A12, 128 GB de armazenamento, tela de 6.4 polegadas, 6 GB de RAM, de R$ 1.599,00 por R$ 1.439,10, ou 10 vezes de R$ 159,90, sem juros. Smartphone Motorola Moto G10, 64 GB de armazenamento, tela de 6.5 polegadas, 4 GB de RAM, de R$ 1.079,00 por R$ 969,10, ou 10 vezes de R$ 107,90, sem juros. Smartphone Motorola Moto E7, 32 GB de armazenamento, tela de 6.5 polegadas, 2 GB de RAM, de R$ 759,00 por R$ 681,10, ou 7 vezes de R$ 108,42, sem juros. Smartphone Moto G20, 64 GB de armazenamento, tela de 6.5 polegadas, 4 GB de RAM, de R$ 1.179,00 por R$ 1.059,10, ou 10 vezes de R$ 117,90, sem juros. Smartphone Motorola Moto G10, 64 GB de armazenamento, tela de 6.5 polegadas, 2 GB de RAM, de R$ 699,00 por R$ 676,57, ou 7 vezes de R$ 99,85, sem juros. Smartphone Motorola Moto G100, 256 GB de armazenamento, tela de 6.7 polegadas, 2 GB de RAM, de R$ 2.776,67, por R$ 2.499,00, ou 10 vezes de R$ 277,66, sem juros. Smartphone Moto G60, 128 GB de armazenamento, tela de 6.8 polegadas, 6 GB de RAM, de R$ 2.049,00 por R$ 1.839,10, ou 10 vezes de R$ 204,90, sem juros. Smartphone XR, Apple, 64 GB de armazenamento, tela de 6.1 polegadas, de R$ 3.999,00, por R$ 3.599,10, ou 10 vezes de R$ 399,90, sem juros. Smartphone XR, Apple, 128 GB de armazenamento, tela de 6.1 polegadas, de R$ 4.87,00, por R$ 4.536,07, ou 10 vezes de R$ 487,90, sem juros. Smartphone XR, Apple, 128 GB de armazenamento, tela de 6.1 polegadas, de R$ 5.799,00, por R$ 5.393,07, ou 10 vezes de R$ 579,90, sem juros.